Bom, seguinte rapaziada, tamo de volta aqui no Zelda Tears of the Kingdom. Continuando aqui de onde a gente parou no último episódio, né? A gente tem a missãozinha de levar esse coró aqui lá pra ilha que... No Zelda Breath of the Ilde tinha o desafio do largados e pelados lá, né, mano? Quer ver, ó? Tá bem lá. Exatamente. Só que essa chuva não tá ajudando muito, né? Eu sei que tem um negocinho aqui. Meu... Meu Deus, o ca... Mano, o cavalo... Ele tá vivo ainda. Ele tá vivo ainda, ele tá vivo ainda. Olha lá embaixo. O cavalo se jogou pra baixo, mano. Bom, aqui não chove e dá pra fazer uma fogueira. Isso aqui seria um coró aqui, mano? Mano, que cavalo louco, velho. Caramba, o cavalo meteu o mergulho, mano. Meu Deus. Cara, agora fiquei em choque desse cavalo, hein, mano. Puta que pariu. Nossa, mano. Fiquei sem reação com esse cavalo louco agora, hein? Bom, merece um likezinho aí pelo mergulho do cavalo, né? Deixa eu mais cedo de novo pra ver se para de chover. Um comentário aí também. Descrição de vocês. E principalmente aí, ativar o sininho pra não perder a notificação do vídeo. Lembrando que eu sempre gravo antecipadamente. E como é que eu tenho acesso aos vídeos antecipados aqui, era hoje? Vocês me perguntam. Se tornando membro do canal. Apenas R$2,00 que é o valor mínimo. Vocês já têm acesso aos vídeos antecipados. Patrimotes exclusivos. Comentários destacados com o silo de membro ao lado do nome. Tem outros valores também. O mínimo é R$2,00, mas tem outros valores caso vocês queiram ajudar financeiramente o canal. Tô juntando uma graninha pra comprar um monitor novo aqui. O meu foi de F, né, mano? Então valeu demais aí também, caso vocês queiram fazer uma donate. Já ajuda demais também. Vou pegar um desse aqui. Um desse. Três desse. Um desse. E uma bateria por precaução. Perdeu de carreirinha de atacada, então, né? Por isso que minha voz também é estranha, guys. Eu espirrei hoje de manhã, foi brincadeira. Eu acho que assim já dá. É o engenhoca que a gente tá fazendo, né, mano? Vão embora. É o caminho da ilha. Vou levar nosso amiguinho lá, dar uma carona pra ele. Esse deu bem, né, esse aqui, né? Porque, porra... A gente vai chegar de avião na ilha, mano. A gente tá alto também, vai acabar a bateria, mas a gente consegue planar até lá. Eu acho, né? Meu Deus do céu. Aqui começa o desespero, né? Será que vai ser igual no Zelda... Breath of the Isles, rapaziada? Eu acho que não, hein? Porque tem... É, tem uns desafios pra gente fazer, hein? Eita, voltou a energia. Calma. Opa, tem um coraco aqui em cima. Meu Deus do céu. 42 sementes, 43, que tem uma ali em cima que eu já vou pegar. Ô, saudades dos meus durions saudáveis, hein, mano? Aqui não tem mais nesse jogo. Entendi, porque a... Os caras tiraram do jogo, mano. O negócio é muito bom. Ó, tem canhão aqui, tem tudo, mano. Vou pegar o coroquezinho que tá aqui primeiro. Bom, pelo jeito eu não tenho desafio de largados e pelados aqui, né? Porque, pelo que eu lembro, quando a gente encostava aqui Nessa ilha, botava os pés na ilha No, no Breath of the Isles, A gente já começava o desafio, né? A gente perdia toda a armadura e... E armas, escudos e arcos e tudo, mano. Um buracão quente aqui. Tem um amiguinho aqui também. Acho que eu já vou aproveitar pra fazer uns ranguinhos aqui, hein. Beleza, vou pegar o caranguejo. Tá pra botar na água esse barco? Seria interessante, hein. Eu quero ir pra casa. Quem o senhor... Quem o senhor... Você deve ter... Um enorme desejo de morrer pra vir pra esta ilha. Você ouviu os rumores, certo? Eles dizem que... É aqui que os piratas que atacaram a vila de... Lurelin se escondem. Quero dizer, com certeza eu não quero estar aqui. Mas estou em uma missão para localizar o esconderijo dos piratas Para a equipe de controle de monstros. Pelo que vi, esta ilha tem três fortalezas de monstros. Eu realmente acho que o esconderijo dos piratas é em algum lugar desta ilha. Mas não posso fazer uma busca completa com essas fortalezas no meu caminho. Quero terminar meu reconhecimento e ir para casa. Se ao menos aquelas fortalezas monstruosas não existissem... Procurando o esconderijo dos piratas. Então a ilha do largados e pelados agora se tornou a ilha dos piratas, né. Interessante. Vamos eliminar essa galerinha aqui então. Deixa eu só pegar mais um coroque que tem ali. Tem uns lisalfos ali no caminho. O cara é um sniper, né, velho? Beleza. Agora a gente pode... Puxar a treta com os demais. E depois que a gente fazer toda essa ilha, a gente desce para ver o que tem nesse buraco quente aí, manos. Let us go. Vamos pegar a Master Sword já que ela recuperou, né. A energia. Vamos lá, vamos lá. nossa tá quebrando um acessor de certo meu deus tá eu tenho um espadão aqui vou utilizar essa espada para matar os monstros aqui deixa eu ver o que eu tenho para fazer esse aqui dá para fazer um espadão com isso aqui dá para fazer uma katana e o chifre não vou usar agora 37 tá valendo vambora o chatreta com o andar de cima aqui tem mais em cima isso aqui é forte isso aqui foi que foi fácil né recompensa boa 10 flores bomba maravilhoso essa recompensa a dificuldade a dificuldade que a filha da mãe tem para mudar na porra da escada vai maluco isso bom eu vi uns comentários aí mano meio que desnecessários né velho um específico que eu tô enrolando demais nessa série eu só fiz o templo do vento por meu amigo eu vou fazer a fazer os tempos zerar esse jogo zeraria em 15 episódios aqui mas não é assim intuito eu tô jogando para aproveitar para curtir o game fazer uma série curtindo o game maninho se fosse para zerar rápido assim aí não teria graça né não é que eu tô enrolando maninho eu tô explorando aqui deixando o link mais forte liberando as fadas aí começa a aparecer uns rolê aleatório para a gente fazer bem interessante aí eu sinto vontade de fazer maninho aí aí eu peço perdão olha se eu não tô indo tão rápido quanto você queria mas infelizmente a série vai continuar assim mano eu vi que a maioria de vocês gostam que eu faço as explorações né faço essas missões secundárias que são muito boas nesse jogo e pra pessoa ter reclamado disso aí certamente o nosso filme é a série de zelda breath of the island né a gente fez muita coisa mas fiquem tranquilos vocês que estão querendo que eu vou mais rápido um pouquinho fazendo essa essa área aqui a gente só vai até a vila rateno e depois disso a gente vai para a montanha da morte e começa a fazer o templo do fogo de lá só que esses rolês mais aleatórios aqui né mais secundários faz a gente ganhar armaduras pegar uns corox melhorar aí em geral o arsenal do link né mano pegando mais corações mais estaminas então eu prefiro dar essa explorada mais igual o físico também no... na série de... God of War Ragnarok né eu dei uma boa explorada e chegou no final do jogo com o Quirtles bem forte mano vou subir aqui tá quebrando meu arco nossa tomou na cara total né velho tá quebrando meu arco tá quebrando meu arco e aí a gente juntou dois takap velho vou utilizar a outra espada por enquanto depois a gente usa esse nível 20 aí pior que tinha um takap azul ali né a gente passa a gente tá quebrando tá quebrando tá quebrando a gente Sem comentários, né, mano? Porque esse bichão dá hit kill na gente. Vou nem falar nada. Só vou aceitar. E continuar a fight aqui, mano. Vou deixar o Link full life aqui pra não ter esse risco de tomar hit kill, né? Pra quem não sabe quando o Link tá com todos os corações cheios. Mesmo se for um golpe fatal. A gente fica com meio coraçãozinho. Dá uma colher de chá que o jogo dá pra gente. O que eu vou fazer agora é o seguinte. Vou dropar essa espada aqui e vou utilizar a dele. Que tá mais nova. Que tá mais nova. Que tá mais nova. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não percebi Ok Tá capa azul, mas ele vai ficar por ali mesmo, velho Vamos ali pra outro local ali O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa, olha o cambote que você gritou Beleza, a lâmina tá quebrando A gente na volta, a gente volta ali e pega aquele tacape azul, não tem problema Vai quebra Vamos lá Ué, como que esse aqui morreu, velho? Eu não entendi Meu, hein O Lizal ficou lá pra baixo Lá eu não sei pra onde ele foi Aqui atrás dele depois Beleza, aqui já tem uns negocinhos de como a gente vai sair daqui, né? Só essas rajadas do nada do Tulinha enche o saco, né, velho E aí Eu não quero esse boomerangue O que é isso? E aí Eu não quero essa boomerangue Eu tenho uma de raio? Eu tenho Dropar ela aí Pegar essa Vou escutar... Ah tá, sabia que tinha escutado Beleza Beleza, antes de falar com o cara eu vou subir ali E vou pegar aquele correte lá Que é mais azul, né? É que lá dá pra fazer umas armas boas com aquilo, mano Então eu até prefiro Oh, meu Deus do céu Oh, meu Deus do céu Eu vou ter que fazer o esquema, né? É sério que não vai dar pra sair, meu Deus do céu Vou ter que fazer o esquema, né? F*** 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 Vamos ver o que temos aqui. Nível 10, deixa eu ver esse aqui. Nível 4. Vou fazer umas arminhas aqui agora, né? Espinha de faroche, fazer uma dessa aqui. É 12 só? Só 12, então não vou fazer com aquela não, calma aí. 16. Fazer uma com essa, né? E um martelão. Fazer uma lança top. Bem bonita. E aqui eu vou fazer um martelo. Vamos falar com o cara lá, né? Que a gente limpou a ilha. Posso fazer uns hangway também, né? Porque, porra... Difícil o rolê. A ilha parece muito mais tranquila. Poderia ser... Você eliminou as fortalezas dos monstros? Todas as três? Você é incrível. Você nem sabe o tamanho da ajuda que isso é. Momento perfeito também. Já que acabei de ver um navio pirata chegando. Mas é estranho. Assim que deu a volta na parte de trás da ilha, o navio desapareceu. Então, para onde ele foi? Talvez os piratas realmente tenham um esconderijo nesta ilha. E é para lá que o navio... Desapareceu. Mas isso faria dele o monstro. O dever da equipe de controle... Encontrá-los e erradicá-los. Não apenas explorar as coisas. Eu posso lidar com um ou dois inimigos. Mas isso parece... Estou tão nervoso. Estou congelado nesse lugar. Devo recuar? Ou localizo o esconderijo e tento... Lutar contra os piratas? Eu mesmo. O que devo fazer? Lá vai a gente resolver o problema dos outros de novo. Vamos lá dar uma olhadinha nessa... Para ver se a gente acha os piratas. Eu vou amanhecer antes, né? Para não ficar parecendo aqueles estalfos chatos pra cacete. Vamos sair aqui... X com o Tolinho, né? Eu vou jogar com a lança que a gente acabou de fazer Na verdade, eu vou utilizar essa espada e depois a gente pega a lança Uma estrutura meio diferenciada aqui, né? Caverna da ilha Aqui vai começar a fight, hein, guys? Ah! Ah! meu jesus cristo eu tenho uma mania de ir para o suicídio ali que puta merda né velho que mania que eu tenho de chegar na treta no meio do suicide total eu tenho uma mania de ir para o suicídio eu nem sei como eu desviei desse ataque dele não mas ele já foi a master sword está recuperada cria algo para quebrar aqui né uma shrine aqui também e 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 Caraca velho, onde, onde tem um Bubufrog, né, mano? Uh! 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 Ah! Uh! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tinha madeira ali em cima e eu não vi. Tchau. 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 Aqui, aceite com os meus agradecimentos. Uh, isso aqui é bom, hein? Aham, não estava esperando algo tão raro, não é? Peguei uma expedição anterior da equipe de controle de monstros. Eu o tenho guardado como um amuleto da sorte todo esse tempo, mas você provavelmente aproveitará mais do que eu. Agora é hora de fazer um relatório sobre o que aconteceu aqui e finalmente sair dessa ilha. Depois que eu voltar, vou ser outra pessoa, não vou ser mais o assustado Sessami. Eu vou ser capaz e corajoso como você. Então, obrigado pela ajuda e pela inspiração. Espero vê-lo por aí. Tá aí, né, mano? Então aqui era o esconderijo dos piratas lá que atacaram a vila Lorelin. Tem umas coisinhas pra gente pegar ali do outro lado. E é isso, guys. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. No próximo episódio, a gente vai dar uma explorada aqui, mano. Nesse buraco quente dessa ilha. E como tem muita água em volta, vai ser pequeno. Vai ser só essa regiãozinha aqui mesmo pra gente explorar. Beleza? E em seguida, a gente já começa a ir em direção à Vila Rateno. Que é muito bom vir pra cá já. Tem algumas coisas que a gente já pode fazer. E depois disso, a gente dá continuidade lá à Montanha da Morte. Beleza? Aí a gente dá uma adiantada na história também. Vamos ficando por aqui então. Lembrando, se torne membro aí caso vocês queiram ter acesso antecipado aos vídeos do canal. Tem aí quatro emotos exclusivos aí do canal. Selo de membro aí do ladinho do nome. Um ícone fica exclusivo, né? A máscara de majoras fica no nome. E ajuda bastante o canal também. Apenas dois reais é o valor mínimo. Tem outros valores também caso vocês queiram ajudar financeiramente aí do canal. E com essa grana eu vou fazer investimentos, né? Pegar um monitor melhor no caso. Eu tô precisando. E outras paradas pra melhorar a qualidade aí pra vocês. Beleza? Tenho um valeu demais também no vídeo. E caso vocês estejam assistindo via estreia, tem um super chat aí. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Tchau. Até o próximo vídeo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri